O candidato presidencial apoiado pelo kirchnerismo, Daniel Scioli, aparece como favorito após as primárias obrigatórias realizadas na Argentina neste domingo. O povo argentino não quer o retrocesso, não quer começar de novo, não quer o endividamento, não quer que a expansão da nossa economia seja recorrer às velhas receitas do passado. Com 97,8% dos votos apurados, Scioli, que é governador da província de Buenos Aires, foi o mais votado com 38,41%. Ele é seguido pelo líder da oposição conservadora, Maurício Macri, que recebeu 30,07% dos votos. Em terceiro, aparece o deputado Sérgio Massa, ex-chefe de gabinete da presidente Cristina Kirchner, agora na oposição. Esses resultados apontam para um possível segundo turno em novembro, previsto caso nenhum dos candidatos alcance 45%, mais um dos votos, ou 40%, com vantagem de 10 pontos sobre o segundo colocado. Caso isso não aconteça, a Argentina terá um segundo turno pela primeira vez em sua história. Mas esse cientista político lembra. A experiência mostra que, normalmente, aquele que aparece em primeiro tende a subir e não baixar. O especialista argumenta que se a Argentina tivesse um segundo turno clássico, como ocorre no Brasil, não haveria dúvida de que a disputa iria para o segundo turno.